Fim de semana, a equipe do Balanço Geral foi até a linha Sarapião, grande linha Sarapião. Temos uma grande audiência em Tirô de Chapecó para conferir a primeira festa do ano na comunidade. E olha, pelo que eu fiquei sabendo, a equipe ficou feliz, né Everton? É top, o que eu vi de fotos e vídeos aí? Diego Antunes e Everton Leiria se deitaram na qualidade do almoço. Põe a matéria no ar. Você tem uma tradição que a gente não pode deixar morrer, são as festas de comunidade. Sabe, missa, meio-dia, churrasco com acompanhamentos, pão, salada, maionese, cuca à tarde, jogos e diversões e ainda um matinê. Dá uma olhada, é um universo paralelo que todo mundo gosta porque muita gente se conhece, algumas pessoas vêm de fora inclusive e é claro que nós não poderíamos deixar de acompanhar. Antes da gente entrar, nós passamos aqui na churrasqueira até para ver se o nosso espeto está garantido. Quantos quilos de carne vocês colocaram à disposição aqui na Sarapião? Hoje foi aproximadamente 600 quilos de carne. O tipo de carne que tem? É, costela, filé e alquato. O pessoal já vem assim perto do meio-dia, fica aqui na volta tentando já pegar o seu espeto. Já tentando pegar o seu espeto, ficando na fila aí, né, que é de 3, 4 quilos, daí o pessoal fica na fila esperando para a gente ir liberando. Muito trabalho para poder contentar o povo que vem. E é claro que com tanta gente, vamos logo conversar com a comunidade. Deixa eu tentar conversar aqui, ela está tentando se esconder, vem cá. Você é de qual comunidade? De Linha Caravaggio. Da Linha Caravaggio. Você prestigia sempre aqui na Linha Sarapião a festa? É a primeira vez que eu venho. Mas já garantiu a cuca, o pão, a salada? Está garantida. E a carne está vindo. Olha só, a gente encontrou aqui a Lurdete, mais conhecida como Lette. Esse é o apelido que o pessoal se conhece. Ela morava aqui, como eu disse, e foi embora, mas sempre acaba voltando. Sim, com certeza, né? Eu nasci, me criei aqui na Linha Sarapião, meus pais são daqui, agora meus irmãos estão aqui. A gente foi morar na Itapia. Mas nenhuma promoção a gente fica sem vir aqui. Dá uma olhada. É um batalhão de gente aqui também para atender toda a comunidade lá. Como é que é o seu nome? Antonina. Antonina. Dona Antonina mora aqui na Sarapião? Não, eu sou sócia dessa comunidade, mas eu moro lá no bairro Sabrinho. Trevo. Você continua vindo aqui? Continuo participando, a gente é sócia e todas as festas eu colaboro com o trabalho. É gratificante demais, é tudo de bom. Porque somos todas amigas, né? A gente se diverte, ri bastante. E também nós tomamos uma caipirinha para ficar mais animada. Mas e aí não acaba errando, de repente, na medida... Não, a gente tem decores salteados já. A nossa comunidade faz parte da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é da Colônia Sela, que é a sede, com mais nove comunidades. E a gente aqui tem duas festas no ano, né? Sempre em fevereiro, que é a nossa tradicional festa da padroeira, realmente, lá em setembro. Muita gente daqui foi embora. E o que chama a atenção é que você é um jovem, permanece e permanece envolvido, né? Essa é a intenção, é fazer com que o jovem se envolva cada vez mais nesse tipo de evento? Ah, com certeza, né? É, como a gente se criou aí, vendo os passos dos pais, dos avós aí, chegou a nossa vez de começar a assumir as responsabilidades aqui da comunidade, né? Mas que barbaridade, tia! Olha só, essa que é a parte boa de vir em festa de comunidade, ó. Até eu chegar na última mesa lá, eu não vou precisar nem almoçar. Vamos vir. O bacana desse tipo de festa é que a gente sempre acaba encontrando quem fez parte da fundação, da criação desse lugar. O senhor Maurílio é um deles, Maurílio Sela. Eu que escrevi a ata, né, da comunidade aqui, que meu irmão e com o primo dele, que era o Rocco Jordan, o Agenor Gracioli, o Abelino Beguinini, que foram os fundadores, né? É uma beleza de ver hoje, tem os meus sobrinhos todos também ali que estão trabalhando, lutando desde o começo pra preparar. Como é que é o seu nome? É Romilda. Dona Romilda, vai que vai! Vai que vai. Dele que dele. Dele que dele. E a carne tá boa? Tá boa, bem gostosa. Vem cá, foi tu que fez esse crochê aqui pra trazer os pratinhos? Não, ganhei. Ganhou? É. Como é que é o seu nome? É Leonice. Dona Leonice mora onde? Chapecó. Que cidade, que lugar da cidade? Cheguei meio que perder. Bairro Passos dos Fortes. Passos dos Fortes. Costuma vir aqui na Serapeão? Tem algum parente aqui? Foi a primeira vez, íamos com nossos amigos. Vocês que convidaram eles pra vir aqui? Isso, nós que convidamos, a gente sempre vem. Daí quando a gente vem, sempre traz uns amigos, hoje a gente trouxe eles também. E o convite valeu a pena? Valeu, valeu. A carne tá boa? Tá boa, tá boa. Cuca também. Gente, olha só, o nosso espeto acabou de chegar. Tem a salada, tem o pão, tem a cuca aqui também. E assim eu me despeço dessa grandiosa festa aqui na linha Serapeão. Contando com a sua participação e também, lógico, com o convite. Se você tiver uma comunidade, tiver fazendo uma festa como essa, nos chame. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.